Meu nome é Clara dos Anjos Santos É sabidão, falou difícil, falou comigo, sou gêniozinho, sou campeão Papaba que grifo, papapá o quê? Papaba que grifo, não tá dando pra entender Papaba que grifo, papapá o quê? Ora vai, 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 ora vai você Papaba que grifo, papapá o quê? Papaba que grifo, não tá dando pra entender Papaba que grifo, papapá o quê? Ora vai, 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 ora vai você Meu nome é Clara dos Anjos Santos Sou professora, sou coisa e tal Falou difícil, falou comigo Sou superíter, sou maioral Eu tô sabendo, eu sei tudinho Meu apelido é sabidão Falou difícil, falou comigo Sou gêniozinho, sou campeão Papaba que grifo, papapá o quê? Papaba que grifo, não tá dando pra entender Papaba que grifo, papapá o quê? Ora vai, 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 ora vai você Papaba que grifo, papapá o quê? Papaba que grifo, não tá dando pra entender Papaba que grifo, papapá o quê? Ora vai, 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 ora vai você Papaba que grifo, papapá o quê? Papaba que grifo, não tá dando pra entender Papaba que grifo, papapá o quê? Ora vai, 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 ora vai você Pá 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 que grifo, pá 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 o que é? Pá 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 que grifo, dança dando pra entender Pá 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 que grifo, pá 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 o que é? Ora vai vai vai, ora vai você Pá 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 que grifo, pá 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 o que é? Pá 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 que grifo, dança dando pra entender Pá 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 que grifo, pá 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 o que é? Ora vai vai vai, ora vai você Amém.